Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou tentando iniciar esse vídeo aqui com a Nala. Bota a levinha. Gente, ela estava quietinha. Só foi começar o vídeo que ela começou a ficar estressada. Bom, mas vamos lá. Estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! Gente, hoje vamos fazer um desafio muito legal. Como vocês viram, tem a ver com o slime. Tem várias slimes aqui. E aqui nós vamos... Todas ruins, né, Tron? Todas ruins, gente. Vocês devem estar precisando. Não adianta, gente. Tem slimes péssimas, com moles, duras. E mãe, como vai funcionar esse desafio? Nós vamos vendar os olhos e escolher uma slime para a gente consertar. E deixar ela bem fofa. E a slime mais fofa, vocês vão decidir. Isso aí, gente. A gente tem que deixar a slime mais bonita, mais fofa, bonita. Bom, a gente vai ver quem vai conseguir. E sério, quem pegar essa aqui vai se dar muito mal. Gente, deixa eu mostrar de perto esse slime. Gente, eu não quero essa porque olha o estado disso. Eu acho que isso aqui não tem jeito não, Carol. Concordo. Quem fez isso, cara? Não sei. Bom, gente. Ai, está até espirrando. Temos essa aqui, que não está tão boa. Essa está muito mole. Muito mole. Essa eu não sei como... Essa aqui tem uma cor legal, mas ela está muito esquisita. Nossa. Mole. E essa, Carol? Essa aqui também está mole. Nossa, muito mole. Mas não está feia. E essa foi feita com sabão líquido. Temos uma amarela. Verde. Verde. É. Abre. Olha a cor dessa, gente. Está muito brilhosa, porém muito mole. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo dela, Carol? Não. Nada. E a próxima? Também mole. Mole? Não. É. Não. Está feia. Está feia. Então, gente. Esse desafio vai ser muito legal. E tudo vai depender da nossa sorte. E também se nós temos experiência com isso. Sabe? De como você faz lá, Elin. Eu não quero tirar essa, gente. Eu também não. Eu nem sei qual eu quero tirar. Para ser sincero. Não, mas essa aqui está brava. Essa aqui não tem jeito. Vamos lá, mãe. Par. E um par. Doce. Já. Mostra aqui. Doze. Doze é par. Par. Ganhei. Então, você começa. Misture. Você quer essa, Carol? Não. Você não quer essa? Não quero. Você quer essa? Olha que ela está muito fácil, hein? Não. Você quer essa? Não. Você quer essa? Não. Então, já foi. Você quer essa? Não sei. Sim ou não? Não. Quer essa? Sim. Então, Carol, prepare-se para descobrir qual slime. Posso? Bota a mão primeiro para você ver qual que é. Qual que você acha que é? Qual que você acha que é? Ai, está dura. Está dura, mãe. Qual a cor dela? Verde. A boa. Essa aqui que você vai processar. Ai, eu gosto. Só que está dura ela. É, você tem que consertar e deixar ela bem bonita, Carol. E para isso, a gente vai ter muita coisa que a gente vai trazer aqui para a mesa para deixá-las muito lindas. Mãe, sabe o que eu andei pensando? Que se pegar essa, tem desativador. Temos desativador. Temos desativador. Exatamente. Então, Nara, sou eu. Me desejem sorte. Você quer essa? Não. Você quer essa? Não. Você quer essa? Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Eu quero... Não, também não. Você quer essa? Não. Você quer essa? Eu estou igual a você. Sim. Você quer essa? Então vai, bota a mão. Pera. Ai, que... Hum, ela não está tão ruim. Ah. Você se deu bem. O que tem aqui embaixo? Só está mole. Abre o olho. Ai, que linda. Olha aqui. Por que tem linda aqui no fundo? Não sei, gente. Não sei por que ela está branca embaixo. Bom, vamos guardar essas slimes. Ninguém pegou a super dura, graças a Deus. É, mas quem sabe, né? Então eu tenho que transformar essa slime... Não está tão ruim. Uma slime transformada, né, Carol? Uma slime boa. Uma slime linda. Olha aqui, está dura. Está arrebentando, gente. Olha. Isso vai ser mais difícil, hein? Então, traz a caixa, Carol, para cá. Já estamos com tudo em cima da mesa. E eu já tirei a minha do pote. E olha, gente. Ela está bem dura. E uma coisa que eu me arrependi de não ter tirado esse glitter. Porque, gente, o glitter ficou muito tempo parado e ele está grosso. Gente, a minha só está dando uma grudadinha mesmo. E está sem graça, né, Carol? Com essa cor aqui. E a minha está arrebentando. Vamos lá, gente. Primeiramente, eu vou colocar um pouquinho de desativador. Transformar essa slime em cola novamente. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Mexer agora. Olha como ela já mudou, né, Carol? É, ó. Olha, gente. Aqui, esse é o desativador que eu usei. Hum. Olha, gente. Nossa, já amoleceu bem. Agora é só mexer. Bom, eu acho que eu vou colocar... Nossa, já está fazendo um clique muito bom. Eu vou querer mudar a cor dela, né, Carol? Será que se eu colocar um rosa aqui, pega? Mas teste. Teste? Então vamos testar. Um verde. Ficou verde. Ficou só o que você queria. Mais ou menos. Olha, gente. Eu quero que ela fique verdinha. Mas ela está grudando muito. Quanto? O que eu digo? Nossa! Quanto? Vai, Carol. A sua vai ficar flop, hein? Quê? Fluffy? Fluffy. Como é que se fala? Fluffy. Olha o verde que está minha. Gente, eu coloquei espuma de barbear porque vai deixar o azul mais claro. E aí eu consigo colocar mais corante. Um corante de uma outra cor e mudar totalmente ela, sabe? Olha, você foi muito esperta, hein, Carol? Olha o que eu vou colocar na minha slime. Mãe, a sua já está com a textura boa? Já. Gente, se a slime de vocês não ficou boa, sério, não se desesperem. Tem como ajeitar. Vocês estão vendo o que a gente está fazendo. Ai, eu acho que eu vou colocar um glitter também. Hum. Fica tudo. Nossa, a pessoa está decorando e eu indo aqui, ó. A minha estava mais difícil de consertar porque ela estava borrachuda. Aqui, gente, tem a neve aqui. Ai, Carol, você sujou a minha água. Desculpa. Ah, vai sim mesmo. Carol, você está sujando toda a minha parte, gente. Isso não vale. Eu tenho que fazer um muro aqui. Desculpa, mamãe. Olha só, tem slime da Carol aqui, desse lado. Meu Deus. Gente, eu vou ter um papazinho nessa água suja aqui mesmo. Tá pouco, hein. Ih, eu acho que tinha muita água. Acho que tinha que tirar um pouco. Quer fazer mais? Sim. Tem que colocar para cá. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer aqui? Hum, eu vou aproveitar aqui, ó. E agora eu vou jogar na minha, vai, né? Ai, tomara que eu não me arrependa. Toda essa neve, gente, na minha. Será que vai ficar bom? Vai ficar gíria? Ai, tá ficando ótima. Carol, já estou quase terminando. Aqui também, ó. Olha. Nossa. Agora eu vou colocar ela no pote para fazer a apresentação. Olha que linda. Nossa, que textura incrível. Tá muito linda, Carol. Eu acho que ela vai virar a minha queridinha. Ih, gente. Eu vou colocar umas gotinhas. Sabe de quê? De essência de limão. Carol, eu já vou colocar a minha no pote. Só estou esperando a minha essência. Porque eu gosto muito de slime cheirosa. Tá aqui a minha essência de limão. Muito obrigada, produção. E vou colocar agora. Nossa. Gente, vocês estão sentindo o cheirinho de limão? Olha, chega de água no bolo. Não tem nada, mas eu não consigo sentir o cheiro. Não consegue. Nossa, está muito forte. Mas eu gosto assim. Cadê glitter? Não sei, não está aqui. Glitter está aqui, ó. Não. Pronto. Agora eu vou colocar ela no pote, Carol. Já? Já. Já está cheirando. Que cheirinho, hein? Olha. Eu vou colocar ela no pote para a gente fazer a apresentação. Ela ficou muito grande. Gente, minha slime está praticamente pronta. No caso, está pronta. Olha isso. Eu troquei totalmente a cor dela. Ficou roxa. Textura ficou diferente. Ficou tudo diferente, gente. Carol, o que vai valer é a apresentação final. Tá? Tudo bem? E o cheiro, Carol? O cheiro vale muito. Vou colocar isso aqui no fundo. E agora sim, a slime. Depois... Depois a gente vai tirar, ó. Gente, ela está muito caldo. Aí agora... A gente pode colocar... Para misturar um glitterzinho. Mostra aqui o que eu fiz. Gente, eu coloquei glitter no fundo. Aí eu coloquei um pouco de slime e enchi de glitter. Muito glitter. E agora eu vou colocar o resto da slime em cima. O que eu ia fazer. E vou fazer o toque final, que é glitter. glitter com... Porque eu sempre esqueço o nome. Hum... E eu vou preparar uma surpresa, que vocês não podem olhar agora. Bom, enquanto isso, né, Carol? Eu vou terminar a minha aqui também. Essa miçanguinha aqui no meio. Não sei se vai ficar bom, né, Clara? Será que mexendo a massinha de aviá com o neve fica bom? Não. Não. Tem certeza. Ou você quer me enrolar? Tem certeza. Eu acho que fica, hein, gente? Ah! Ficou horrível! Não era isso que eu queria! E agora a gente pode jogar um glitter B. Parou! Você está jogando glitter? Tô. Não, não está. Vou jogar rosa. Pronto. Não, mãe. Já sei. Vou jogar esse aqui. Gente, eu estou muito indecisa. Gente, eu não sou boa pra isso. Sério. Ficou muito esquisito. Tira o dedo, Carolina. Ai, eu quero isso na minha. Não, não pode. Eu vou copiar. Olha a pessoa copiando aqui. Me dá. Para, Carol. Você está copiando. Tá. Tá. Estou pronto. Tô pronto. Gente, nossos slides estão prontas. E é claro que a minha ficou mais bonita, né, Carol? Não. Gente, a minha ficou mais bonita. Brilha. Gente, eu vou mostrar de pertinho para vocês, para vocês não terem nenhuma dúvida. Eu saí, então vamos lá. Olha a minha, como ficou bonita. Ela está bem textura de nuvem, olha. E aqui embaixo ainda tem um... Como é que é o nome disso, Carol? Um javaship. Um javaship. E aqui nós temos EVA. Olha como ficou lindo. Agora mostra a sua, Carol. Gente, a minha está toda brilhosa. Eu tentei fazer uma borda de glitter, só que não deu muito certo. Na metade dela tem mais glitter. Olha quanto glitter, gente. E embaixo também. Embaixo dela. E agora eu vou mexer ela para vocês. Olha. Caramba, ainda está grudando, hein? Está não. É porque é o estilo dela. Porque como tem muitos punhos de barbear, vocês vão ver como não vai grudar. Olha. Você vai mexer ela. Ela é assim. E pronto. Gente, como ela está... Só uma coisa que eu não consegui modificar da slime. Que, gente, ela está com uns punhos... Um negocinho que eu não entendo o que é. Está vendo? Não faço a mínima ideia do que seja. Mas só isso mesmo. O resto... Olha como ela ficou boa. Dá para fazer todas as categorias. Daqui a pouco mais vamos fazer as categorias com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a minha. Olha. Ela é misturada com a imã. Só está dura, hein? Está nada. Nossa, gente. E que cheirinho bom. Olha, ela também tem no meio as suquinhas. E aqui no final, ela está muito boa, Carol. E eu acho que ela está dura. Então, agora vamos misturar esse EVA. Olha como está ficando boa. Mãe, está bem dura, hein? Olha. Chegou a fazer uma bolha. Está não. Está muito macia. Olha. Agora chegou o momento de a gente fazer as famosas categorias. Eu acho que a sua não vai dar muito, não, hein, mãe? Claro que vai, Carol. Ela está muito boa. É o que? Bolha? Bolha. Então, vamos para a bolha. É, eu acho que bolha não vai dar para fazer. Acho que a minha está muito mole para fazer bolha. E a minha está... Não sei, é porque essa slime não é para fazer bolha. Ó, ó, ó. Gente, esse slime que eu fiz não é para fazer bolha. Ela é para você fazer outras coisas. Tem disso, não. É, sim. Tem, não. Vamos lá, agora é para o clique, ó. Shhh. Então, agora vamos para o clique. Ah, gente, está legal, assim. É porque a proposta da minha slime é uma proposta diferente. Não é uma proposta de um slime comum que vocês estão acostumados a ver. Posso sentir? Todos os dias. Posso sentir? Pode sentir, claro. Sinta-se, sinta e abaixone-se. Está bem durinha, né? Não. Está. Dura não faz flip. É, tipo, ela está bem... Ela está fic. Não, não chega a estar fic. Ela está cloud e butter. Ao mesmo tempo. Claro. Acabou de mexer. Ah! Olha isso, espera aí. Confessou. Viu? E agora vamos para o flip. 2, 3, vim. Vamos ver quem faz mais? Vamos ver quem faz melhor? Espera aí que eu ainda estou pegando a prática. Olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espera aí que eu estou pegando. Está muito boa, minha. 1, 2, 3. E agora, Carol, qual a próxima categoria? Estourado. Sabe que não é a proposta da minha? Mãe, não é. Não é, não é. Eu acho que nem a proposta da sua, né? Não, é assim, ó. Eu que não fiz direito. Então, agora vamos para o porta-retrato. Então, agora sou eu. Agora eu vou fazer o meu. Espera aí. Não deu. Acho que dá para fazer assim, ó, Carol. Olha o porta-retrato que eu vou fazer. Mãe! Agora, cachoeira. 2, 3. Está fazendo. Mas ela faz um cocôzinho muito legal. Isso, cocôzinho. Vamos fazer um cocôzinho. Vamos ver qual cocôzinho vai ficar mais bonito. mais bonito. Seu cocôzinho vai ficar melhor. Olha. Olha isso. Demora para desfazer, hein? Olha. Claro, ficou duro. Gente, eu amei demais essa transformação. Deixei muito like aí no vídeo. Isso aí, gente. Deixem bastante like para a gente fazer a parte 2 desse desafio. Eu quero. Também. Então, foi esse vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E ative o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade. E é isso. Beijo alegre e vestido para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.